Olha aí, a pista é só nossa Os últimos aqui, descendo Oh Diego, olá Oh rapaz, esse Diego está lá O que é o Master, solta aí para o Vechou, quero o Vechou Opa, direita, 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 solta aí Vamos lá Olha o pauzinho aí, o pauzinho Olha aí, olha isso aí Essa aí, yes sir Agora, vamos ver